O que mata o homem macho é o desenho do culote, quem não gosta do viola nasceu com o cu dando bote. Longe de casa o meu peito dói. Arranjo meio passo a passo para você que está querendo aprender a tocar viola, não toque minha vitrola. Arranjo meio passo a passo para você que está querendo aprender a tocar viola, não toque minha vitrola. Arranjo meio passo a passo para você que está querendo aprender a tocar viola, não toque minha vitrola.